A família está sendo atacada. Talvez essa é uma das frases mais comuns no universo cristão hoje. Faz sentido? Faz sentido. Eu concordo que a família está sendo atacada. Mas em muitos momentos a gente tem observado apenas uma situação de ataque à família. E tem deixado talvez uma outra, outras de lado. Mas nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Antes de tudo, queria saber como é que você está. Se está bom ou não? Está tudo certo? Na paz do Senhor? Espero que sim. Deixe aí um like, um comentário. Se inscreva no canal, ative as notificações. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Matos. E você é muito bem-vindo aqui nessa casa. Nós vamos conversar agora sobre a Palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Efésios, no capítulo 6, verso 4. E está escrito assim, Eu tenho percebido muito que a nossa sociedade terceiriza as culpas. Ah, a família está sendo atacada pelo governo? De fato, pode ser que sim, pode ser que não. Ah, a família está sendo atacada pela escola? Pelas más influências? Pelos programas de televisão? Sim. De fato, existem apelos progressistas? altamente liberais, que podem desconstruir toda a base que a maioria de nós, que somos da década de 90 para trás, temos construída. De fato, isso existe. Não tem como negar. Você é a favor, Lucas? Não. Não sou a favor. Mas, infelizmente, muitos pais têm usado esse argumento para tirar de si uma responsabilidade. A responsabilidade que também é deles. Infelizmente, quando eu leio esse versículo, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor, eu, como pastor de igreja, tendo colegas pastores, vendo a situação das igrejas, chego à conclusão que a maioria dos pais não cuidam dos seus filhos e nem educam eles nos caminhos do Senhor, não. Passam a maior parte do tempo omissos, distantes, longe, por motivos de necessidade, muitos deles, outros por pura vaidade, mas boa parte dos pais não assume o B.O. que é cuidar de um filho. Boa parte dos pais não assume a responsabilidade de cuidar de um filho. Muitos pais dentro da igreja têm filhos só porque o amiguinho teve e não assumem a responsabilidade de cuidar. Existem também muitos pais jovens na igreja que tiveram filho antes da hora, talvez antes de terem adquirido uma maturidade, uma responsabilidade. Eu não estou falando de idades, idades. Eu estou falando de amadurecimento mental. Existem muitos pais mais velhos que são imaturos. Existem muitas variáveis. Mas uma coisa é fato. A gente precisa trazer responsabilidade para a família, para os pais, porque muitos deles não têm educado os seus filhos no caminho do Senhor. Muitos dos defensores das famílias se divorciaram na pior idade, na primeira infância. Arruinaram a vida dos seus filhos enquanto eles ainda eram crianças e agora que é responsabilidade do governo tem que cobrar. Cobre, mas não exclua a sua responsabilidade. porque o papel da família na vida dos filhos é extremamente importante. O papel dos pais na vida dos filhos é extremamente importante. A criança se enxerga nos pais. Ela copia os pais. Então, se você não educa eles no caminho do Senhor, e educar, eu falo também, não é só você parar um tempo e ensinar coisas para ele. Não. é as suas atitudes diárias que ele observa o tempo todo. Seus filhos observam o tempo todo você. O jeito que você come, o jeito que você conversa, o jeito que você trata as pessoas, as músicas que você escuta, os filmes que você vê, seus filhos estão te observando o tempo todo e eles vão te copiar. tanto pai quanto mãe. Então, nós precisamos parar um pouco de terceirizar a responsabilidade e trazer para nós também. Eu ainda não sou pai, mas certamente quando eu for ser, terei que ter a minha responsabilidade cumprida. e quem é pai precisa cumprir a sua responsabilidade. É isso que eu quero dizer. Espero que essa mensagem seja edificante para a sua vida. Que Deus te abençoe e até mais ver. que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Obrigado.